Agora aqui as escrituras para te indicar, ensinar como viver corretamente, para quando chegar naquele dia você não passa por decepção, mas todos serão julgados pelas coisas que estão escritas nesses livros da Bíblia. Seus atos estão sendo registrados nesse momento, até os seus pensamentos estão sendo filmados, gravados, televisionados, imagina seus atos, ninguém escapa dos olhos do eterno, Hebreus 4.12, nenhuma criatura está coberta, todos estão nus. Perante os olhos daquele a quem devemos tratar, prestar contas um dia. Então vamos ter muitíssimo cuidado com nossos atos, com o que fazemos, porque essas ações, esses atos estão gravados, registrados e não terá como correr deles, eles vão voltar. Eles já voltam depois da morte, muitas pessoas têm experiência após a morte e voltam à vida. E elas dizem que a vida delas, elas voltam para cá, e muitos dizem que eles, quando saem do corpo, dão uma olhada assim, como um filme, eles veem a vida deles do início ao fim, assim ó, girar. Mas é claro, está tudo filmado. E aí não há como, como é que você vai fazer, se foi gravado, filmado, registrado, você adulterando, você roubando, você mentindo, você se prostituindo, você enganando os outros. Você quer ver mesmo esse filme, na hora da sua morte, quando sua alma despregar, desligar, sair do seu corpo, você vê o filme da sua vida. Só a corrupção, só a injustiça, só a maldade, só a ruindade com as criações de Deus. Eu estou falando até com os animais. Eu vi ontem aqui, minha esposa me chamou, ela disse assim, acho que tem uns oito gambás ali em cima de um pé, um pé de hangar, né? Eu fui lá rapidinho ver, eu disse, não, não é gambás, mas também não é guaxinim, né? Porque o nariz, o focinho, era desse tamanzão assim, tipo um mini tamanduá. E o rabo é todo listrado de preto, né? E que beleza, eu lá vendo, eles comendo um hangar, né? Um pé de hangar aqui, hangar é uma fruta doce, né? Um frutinho doce, né? E eu pensei, Deus, que dá a eles o alimento. Fiquei meditando, né? Que beleza, que coisa bonita. Eles comendo ali na água, eles subiram, né? Vieram lá de Bar da Floresta, vieram aqui perto da rua, né? Dar esse show, esse espetáculo. Foi tão bom ver a criação de Deus, eu saí dali meditando nisso, né? E nós valemos mais do que pardais. E os pardais não trabalham. E Deus dá a eles o alimento, né? Alimenta. Depois eu fiquei pensando aqui, porque nós nunca vimos o Senhor, e a Rová, e a Vé, o Criador, nós nunca vimos. A única forma de ver ele, eu já preguei aqui, expliquei, que é através do Filho. Ele está dentro do Filho, né? Ele habita dentro do Filho, dentro daquele corpo chamado Jesus Cristo. E Roshua, Hamashia, habita toda a plenitude de Jehová, e a Vé. Ele habita ali dentro. E ninguém daria conta de fazer o trabalho que o Criador faz. Por exemplo, é igual, olhando esses bichos, esses animais, ou os pardais, né? Que pousam aí no seu quintal, no seu telhado. Alguns querem, às vezes, até fazer um ninho dentro da sua casa, né? Ou quando a casa está abandonada, eles percebem que não há seres humanos que vivem ali, aí que eles vêm mesmo fazer a ninhada deles, né? E Deus cuida de cada pássaro, cada criatura, né? E ele precisa alimentar eles todos os dias, né? Então, com certeza, é Deus que guia esses animais ao extinto, né? É, mas há um Criador também que zela e que cuida, né? Se dependesse do Criador, ia roubar, ia vem. Nenhuma planta, nenhuma árvore, nenhum animal teria entrado em extinção. É a maldade, né? É os homens. É por isso que o milênio virá. E quando o milênio vier e os filhos de Deus, e os filhos de Deus estiver lá, não haverá maldade. Porque filhos de Deus não fuma, não bebe. Não é glutão, não pratica glutonaria. Não é devasso. É, um filho, uma filha de Deus, um filho de Deus já casado com a esposa, tudo tranquilo, mesmo dentro de um quarto com porta fechada, não fará orgia, devassidão, não irá manchar a cama, o leito conjugal, não irá cometer adutério, fornicação, nem mesmo uso contrário. Contrário à natureza, eles não vão dar uma de sodomitas. Para começar, um filho de Deus nem televisão quer. Uma filha de Deus. Para quê? Para ver mais, né? Para atiçar o velho homem, a velha natureza? Para cometer devassidão. O diabo é esperto. É, as casas hoje não tem uma televisão. As casas hoje, cada quarto, sala, cozinha, tem oito, nove, dez televisões. Isso é difícil, né? As pessoas se libertar, né? Ir para o céu. Mas Paulo diz aqui, é, nas escrituras, eu li nesta manhã, não? Muito importante essa escritura de Paulo, com a consciência, capítulo dois, não? É, o capítulo dois, não deixe que ninguém os humilhe. Ninguém prive do prêmio. É, há um prêmio a alcançar. Há uma carreira para correr, há uma missão para cumprir. Cada filho, filho de Deus, tem uma missão, um propósito, um objetivo. Deus nos pôs nesse mundo para, é, servi-lo, adorá-lo, para chegarmos ao, a meta, ao objetivo, ao propósito, ao, a, ao ponto de se tornar a estatura de varão perfeito, homem perfeito, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O problema é que vai surgir pessoas no caminho. Nós estamos indo para o céu, para o paraíso, para a glória, para as regiões celestiais. É, mas há momentos nesta vida que nós sairemos do caminho. Satanás mesmo vai colocar seus agentes, seus falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, falsos doutores. Eles vão entrar em vossas vidas e vão vos desviar do caminho. Se és um filho de Deus, não podes morrer na heresia, em uma seita herética, ou dentro de uma igreja organizada, dentro de uma nacional, seja ela católica, evangélica, protestante, seja ela pentecostal, deuro-pentecostal ou neopentecostal. Pode que fique aí, 40 anos. Mas terás que sair disso aí, a menos que não seja um filho de Deus. Paulo não pôde morrer dentro do farisaísmo. Um conto sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Eová e Ruxua morreram no caminho de Damasco, cambiou tudo, alterou tudo, mudou tudo. É.